Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje quero mergulhar fundo no mundo das vitaminas e falar sobre uma que recebe muita atenção, mas também possui alguns grandes equívocos, a vitamina K. Tenho recebido muitas perguntas sobre a vitamina K recentemente. Então achei que era hora de fazer um vídeo desvendando os fatos e a ciência por trás dessa vitamina única. Existem muitos mitos por aí sobre o que a vitamina K faz, as diferentes formas dela e quem precisa de suplementos. Então meu objetivo é esclarecer tudo isso até o final do vídeo. A vitamina K pode não ser tão conhecida quanto a vitamina C ou D, mas é muito importante para nossos corpos de várias maneiras. A maioria das pessoas sabe que ela ajuda na coagulação sanguínea, mas também faz muito mais do que isso. Quero explicar todas as maneiras como a vitamina K ajuda a nossa saúde. Falar sobre as principais formas como K1 e K2. Olhar para pesquisas sobre benefícios como saúde do coração e ossos fortes. E claro, sugerir fontes alimentares para obter mais vitamina K. Este é um nutriente que você não quer ignorar, mas também quer boas informações sobre por que você pode querer suplementos e o que deve ter cuidado. Até o final, você será um especialista em vitamina K. Se você a tomou por anos ou nunca pensou sobre isso antes, pegue um lanche e fique confortável enquanto mergulhamos fundo nessa vitamina subestimada. Pesquisas nas últimas décadas mostraram que a vitamina K desempenha um papel em outros processos como saúde do coração, força óssea e calcificação arterial. Ela possui benefícios além da coagulação sanguínea, mesmo que esse seja seu trabalho mais estudado. Agora vamos falar sobre os principais tipos de vitamina K dos alimentos, K1 e K2. A vitamina K1, também chamada filoquinona, vem de fontes vegetais. K1 é abundante em vegetais folhosos como couve, espinafre, brócolis. Também está em alguns óleos e frutas como mirtilos e figos. K1 permite que as plantas façam fotossíntese e é o principal tipo de vitamina K na dieta da maioria das pessoas. A vitamina K2, também chamada menaquinona, está principalmente em alimentos de origem animal e fermentados. A melhor fonte é o nato, um prato japonês de soja fermentada. Queijos duros e macios, gemas de ovos, frango, manteiga e coalhada também tem K2. Nossas bactérias intestinais também produzem um pouco de K2. Embora K1 e K2 sejam importantes, os pesquisadores ainda estão estudando se o K2 tem benefícios extras para a saúde óssea e do coração, porque permanece no corpo por mais tempo. Mais pesquisas são necessárias para saber se o K2 deve ser suplementado separadamente do K1. Agora que entendemos as formas de vitamina K, vamos olhar para os principais benefícios à saúde e o que a pesquisa diz sobre seus efeitos. Um papel bem estudado é o impacto do K2 na força óssea e no risco de osteoporose. Vários estudos descobriram que suplementar com K2 reduz a perda óssea relacionada à idade e diminui as taxas de fratura. Parece ajudar a ligar o cálcio ao osso e prevenir que o cálcio se deposite nas artérias. Analisando vários ensaios controlados juntos, mostra-se que o K2 melhora os marcadores de saúde óssea e reduz fraturas, especialmente em mulheres pós-menopausa com osteoporose. Funciona melhor quando combinado com vitamina D3. A ingestão ótima de vitamina K por si só provavelmente não curará a osteoporose, mas ajuda na saúde óssea. Além dos ossos, a ingestão de vitamina K2 tem sido associada a uma melhora na saúde do coração. Alguns estudos usando doses muito altas encontraram reduções na calcificação arterial e rigidez com suplementos de K2 a longo prazo. Mais uma vez, pode impedir que o cálcio se deposite nos vasos sanguíneos. No entanto, as pesquisas são mistas em relação à vitamina K na prevenção de doenças cardíacas. Muitas análises recentes não encontraram evidências fortes de que o K2 reduza significativamente os riscos cardiovasculares ou a mortalidade. São necessários estudos muito mais amplos para saber se o K2 realmente protege o coração. Portanto, embora direcione o cálcio para os ossos em vez das artérias, ainda não podemos afirmar com certeza que o K2 reduz as doenças cardíacas. Quero enfatizar que a deficiência de vitamina K é muito rara e exagerar na suplementação sem necessidade nunca é uma boa ideia. Embora uma quantidade adequada de vitamina K seja importante, você não precisa de megadoses para obter benefícios adicionais à saúde. Como qualquer vitamina, mas nem sempre é melhor. Agora, deixe-me resumir rapidamente as fontes alimentares para ajudá-lo a obter vitamina K suficiente sem suplementos. Para K1, consuma bastante vegetais folhosos como couve, espinafre, alface, brócolis e couve de bruxelas. Adicione mirtilos, abacates, ameixas e kiwi para fontes de frutas. Para K2, consuma mais queijo se você incluir laticínios como gouda, brie e cheddar. Gemas de ovos, peito de frango, fígado de boi e iogurte fornecem quantidades menores. Nato é de longe a fonte mais rica, mas essa soja fermentada tem um gosto peculiar. Coma alimentos fermentados, como quinte, chucrute, miso, para obter mais K2, enquanto alimenta bactérias intestinais saudáveis. E inclua salmão algumas vezes por semana para uma dose extra de vitamina K. Resumindo, a vitamina K é essencial para a coagulação sanguínea adequada e mostra promessa para a saúde dos ossos e do coração. K1 e K2 trabalham juntos para apoiar a saúde. Concentre-se em vegetais folhosos para K1 e adicione queijo, ovos, carne e nato para K2. A suplementação provavelmente não é necessária para a maioria das pessoas, mas pode oferecer benefícios direcionados para os ossos e o coração se houver deficiência, sempre sob supervisão médica. Espero que este vídeo tenha esclarecido sobre a vitamina K e dado ideias para aumentar a ingestão deste nutriente importante. Se tiverem mais perguntas, me avisem! Não esqueçam de curtir e se inscrever para mais conteúdo de saúde toda semana. Obrigado por assistir, até a próxima!